Quem aí é fã da Anitta? Eu sou. Eu a admiro como empreendedora, como empresária e gosto das músicas dela também. Recentemente, a Anitta deu uma entrevista em Harvard. Eu, particularmente, adorei e tirei algumas lições ali de carreira e empreendedorismo. No meu LinkedIn tem um artigo completo e aqui eu selecionei três lições que eu aprendi com essa cantora, essa artista e empresária poderosa. O primeiro deles é em relação ao sonho que ela tinha de carreira. A Anitta veio de uma família muito humilde, com baixas condições financeiras e ela sempre quis ser cantora e artista. Mas no início da sua carreira, ela investiu ali num curso técnico em administração, chegou a trabalhar na Vale por um ano porque ela sabia que ela precisava de dinheiro para pagar a conta. Então, o primeiro aprendizado que eu tenho aqui com ela é o seguinte. Se você nasceu numa família que tem condições financeiras de apoiar o seu sonho desde o início, ótimo. Se este não é o seu caso, você não precisa desistir de tudo. Você só tem que pavimentar a sua estrada. Então, eventualmente, você tem que ficar de olho no seu objetivo, no seu sonho, o que você realmente quer fazer, mas entender que tem um dia a dia ali que precisa ser resolvido. Ou seja, você precisa de dinheiro e vai ter que, muitas vezes, assumir um trabalho, uma atividade que não é diretamente ligada ao seu sonho, mas é a atividade viabilizadora. Aquela que vai garantir que, depois de um tempo, você vai poder, então, investir na sua carreira dos sonhos. O segundo ponto que eu registrei aqui foi sobre adequação de imagem. Muitas vezes, quando a gente fala de dress code ou mesmo de aparência, as pessoas, às vezes, falam Ah, mas então quer dizer que não aceita diversidade ou eu não posso ser autêntico, ou não posso ser quem eu sou. A gente sempre pode, a autenticidade é bem-vinda. Mas há também uma adequação aos ambientes que a gente frequenta. Se você e eu estivermos tendo essa conversa que a gente está tendo aqui numa empresa mais formal, provavelmente ela vai ter um tom, a gente vai estar com uma imagem, um vestuário adequado a isso. Se essa conversa for uma conversa de amigos que estejam num bar ou numa festa, eventualmente vai ser com uma outra linguagem, com uma outra imagem. A gente, em nenhum momento, precisa deixar de ser quem é para se adequar àquilo. Então, o que ela fez? Ela trabalhou por um mês em uma loja de roupas para ganhar dinheiro e comprar o que ela chamou de roupa de escritório. Ou seja, ela chegou no seu estágio com a imagem adequada. com a vestimenta, o dress code, apropriado para aquele local. Considerando que ela era uma cantora de funk, necessariamente esse foi um passo muito importante na carreira dela. E o terceiro ponto que eu destaco aqui, que para mim também foi incrível, foi o que a gente chama de TBC no mundo corporativo. Que é, tira a bunda da cadeira, levanta, sai do escritório, vai para a rua, vai ver o que o mundo precisa, o que o seu cliente quer. Não adianta fazer PowerPoint bonito e achar que você sabe que o seu cliente precisa e que o seu produto é maravilhoso. O que ela fez? Ela queria trazer um ritmo diferente para o Brasil, ela queria internacionalizar a sua carreira. Então, ela ficou um tempo na Europa, indo para as baladas e vendo o que as pessoas gostam, o que elas escutam, quais são os hits aqui, o que daqui eu posso levar que seja um diferencial para o Brasil. Depois, ela foi para Los Angeles, fez a mesma coisa. Ela queria entender como eram as carreiras internacionais, como era a vida ali, aquele relacionamento com os empresários das grandes estrelas. Então, toda semana, ela ia até Los Angeles para vivenciar aquela realidade. Ou seja, ela não ficou no seu escritório planejando ou assumindo que aquilo que ela pensava era verdade. Foi lá, in loco, ver e testar. Muitas vezes, nas empresas, a gente fica fazendo PowerPoint e esquece de ter contato com o nosso cliente. Então, para mim, essa é uma das maiores lições de empreendedorismo de Anitta. E você? Assistiu a entrevista dela? Leu meu artigo no LinkedIn? Conta aqui para mim o que mais te marcou. O que você aprendeu com essa empreendedora que tem só 25 anos e está conquistando o mundo?